Música 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 Pai, voltamos aqui para mais um vídeo aqui no canete sim! galera, vocês sabem que eu demoro muito para avançar vídeo, porque ela é meu, brincadeira galera, porque dá muito trabalho para instalar os jogos, mentira não, é isso aí, é porque às vezes meu pai não deixa eu gravar, sério, mentira galera, às vezes ele deixa, então galera, cheio de papo, estamos aqui com Ultimate gosta muito de Five Nights and Freddy's, é galera, vocês sabem esse nome aí, é, eu posto, aqui galera, eu vou botar, galera, já volto, eu vou botar o desafio bem simples aqui, tá, e bora, uau, é galera, vocês viram que eu, é, vocês viram que o desafio não é tão fácil assim, né, eu botei Freddy, Bonitica, Foxy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Magon, Foxy Freddy, e o Jeeper aqui, ó, vocês tão vendo aqui, ó, é o Jeeper, quem não sabe, o Jeeper é o outro jogo do Scott aí, é, foi do último game que, quando o final foi lançado, Galera, porque isso aconteceu na minha vida, porque eu cliquei no céu, é, sou muito engraçado, é cego, galera, e, o que eu falei aqui, vou botar também o Springtrap, porque, é, eu gosto muito dele, as, umas teorias aí, que ele, é o William Afton, William Afton é o, é o cara que chama, como, como, Bobo Giles, esse jogo, foi inspirar, eu, o Ultimate Cristiano Noid, velho, mano, acho muito engraçado, sabe o que, a Rota Statica, tem medo, da praga de escorregar, foi daí, do cara que faz, estigma, versus, bem diante, assim, né, então, bom, real, por Deus, ó, 1.500, 1.100, 1.100, meu Deus, não, 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 ai, galera, esse, o Esse jogo já tá me deixando tenso, tá, já tava me deixando tenso, ok, e, foi, a Jabilaka já vai acontecer, é, o seu pior, o seu Cão, já vai acontecer, ele, o meu Deus, meu, ai não, já começou, Puta que pariu, já começou A casa já começou Putido Eu já tô cagando aqui, mano Tente ligar o ventilador, senão eu já tô mandando a chapiraca, né Aqui tô mandando as câmeras Meu Deus, cara Calma aí, cara, mano Cala a boca aí, meu Deus Ai, que jogo, mano O que isso aqui é? Ué Puta que... Puta, mano O de pé aqui já começa Me deu, bota a basca Sim, não, cara Pra tá aqui Mano, galera, isso é bem estranho porque tem duas paredes de corvos Pega isso Galera, eu gosto de pegar a bunda Pega a porra do Dipper não aparece Tá tudo tranquilo Já tá tudo tranquilo Vai com isso, mano Ok, peguei desco coedas Caraca, eu matei ninguém ainda Nossa, mas já tá fácil Tá fácil, fácil, facinho Pega tudo Pega tudo Puta que pariu, mano Caramba, mano O cara me matou de susto aqui, mano Meu Deus Coisa chata, coisa chata Coisa chata Agora, eu acho bem Sabe que É, esses naves aí Tá acontecendo nada Tá tudo normal Aí Tem ninguém na ventilação Meu Deus Que estranho Agora fica mais facinho Assim, né Ficana, mano Ficana, mano Galera Mano, aguenta também nessa noite É, galera Eu já vou tomar na jabiraca Porque Todos os animatórios ativados No meio é o máximo Fica mais difícil, cara Meu Deus Puta que pariu Mas já tô ferradando Eu acho bem estranho Porque Duas Paredes de corvos Não tem nada Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não, mano É a famosa Didi, mano Será que Puta que pariu Ah, não 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 Fica aqui, mano Tem nada Dá pra ver nada Que estranho Ei, mano Aqui é tu, cara É o Shadow Bonnie Uhul Ficana, puta Pronto Puta que pariu Pai desgraça, mano Pai desgraçado Puta que pariu Pai tomando cu, cara Puta que pariu, mano Uhul Não Não Meu Deus, galera Esses animatórios São muito Calma Travou o jogo Não Não Eu tenho que começar tudo de novo É, vocês não sabem Que eu tô no celular Porque Tem um vírus Deu um vírus Sério Deu um vírus Que eu tô tirando aí Afinados Não 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 Caramba Achou muito Um desastre Eu acho que foi seu pior vídeo No canal Por favor Deixa o dislike aí Porque Galera Vocês falaram, né Ai, galera Tem que carregar muito As Busky Bucks Meu Deus É muita coisa Puta que pariu Mas Muita coisa Olha Já tem Uhul Bom O cara já começou assim, né Já começou assim Please deposit Five coins Upa Que Please deposit Five coins Please deposit Five coins Please deposit Five coins Se você piscar na lotena Num Balloon Boy Ele já te ataca, mano Porque É injusto, mano Só Puta que pariu Já começou assim Vou tirar o Puppet, tá Porque Fica mais difícil Então Todos em My Song Todos em My Song Pera Pera Puta que Uhul Vou tirar o Ah, também Vou tirar Todos os Rockstar, mano Porque Vamos Vai ficar mais difícil, né Então Ai, meu Deus Que que é isso Pera Pip 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 Todos Tira Tudo Eu vou tirar o Neymar Baby, né Neymar Baby, né Que que é isso Fica mais difícil, né É, também Não Fica mais injusto, né Depois Eu só É Eu vou ter Meu canal No computador Num canal Se chama Gabi Também Tira Esse Desgraçada Porra Pronto Tudo Feito Pronto Agora Agora Que que eu já pegar Pra começar Agora Que que eu já pegar Pra começar Já tô muito Desse aqui, mano Já bota o Vasco Não é Que o cara Ó Filha da puta Sai daqui Sai daqui Esse desgraçado Meu Deus O cara Dá susto Que Porra É essa O cara Vai dar É, ué Isso aí É a fala Do É Dead 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 Eu Gosto O Vídeo Espero Ter Gostado E Deixe Like Aí Tchau Uh É É É É É Bior자도 Mande